É o Rivaldinho, daquele jeitão, então brota bebezão Fumando maconha no banco do carona, me olhou doidona E logo percebi tudo que ela queria Ela sem calcinha, saia curtinha, me deu água na boca Eita porra, logo tirei a roupa Carro balançando, a piroca entrando, e ela gostando Carro balançando, a piroca entrando Um bom malandro, sempre sabe o que é Por isso eu te chamei pra nós dar esse rolê Um bom malandro, sempre sabe o que é Por isso eu te chamei pra nós dar esse rolê Fumando maconha no banco do carona, me olhou doidona E logo percebi tudo que ela queria Ela sem calcinha, saia curtinha, me deu água na boca Eita porra, logo tirei a roupa Carro balançando, a piroca entrando, e ela gostando Carro balançando, a piroca entrando, e ela gostando Um bom malandro, sempre sabe o que é Por isso eu te chamei pra nós dar esse rolê Um bom malandro, sempre sabe o que é Por isso eu te chamei pra nós dar esse rolê Tchau